O último bloco do Atenados na Geral, estamos falando um pouco sobre profecia. O último bloco foi sensacional. Foi muito bom os pastores falarem, olha, querendo ou não, no culto na igreja, no âmbito de uma comunidade, o pastor é a autoridade. Então, se você recebeu uma profecia, está em dúvida, não sabe, ou se vai profecer, vai com o seu pastor. Eu acho que o pastor recebeu, o irmão está, uma profecia assim, assim, não bateu bem, eu não sei, o senhor pode orar e tudo. E no ambiente de igreja, foi interessante ver os pastores falarem, André, se a gente ver alguém profetizar, o pastor tem que ter o discernimento e ouvir. Se ele tiver autoridade, ele ainda freia. Tem uma história muito interessante sobre isso, já viu? Tinha um culto de fogo, estava pegando fogo para tudo que era lá, não sei o quê, daqui a pouco levanta o último banco, cara, em cima do banco, é isso que te digo, não, fala assim para a igreja, calem-se, porque aqui quem fala é o Espírito Santo. Aí no primeiro banco já levantou outro, calem-se Espírito Santo, porque aqui quem fala é o filho, aí levantou outro cara no meio, calem-se filho, porque aqui quem fala é o pai, aí o pastor pegou o microfone, fica todo mundo calado, que quem está falando aqui é o pastor. Oh, maravilha, isso aí está na unção. Não é desse jeito? É desse jeito, André, é desse jeito, porque estamos vivendo dias, mas olha só, André, deixa eu falar uma coisa, essas pessoas que gostam dessas profetadas, elas sabem o endereço que elas procuram. Com certeza. Elas conhecem as portas que elas podem entrar, olha para mim de novo aqui. Com certeza. Elas sabem. Olha o recado aí. É, igreja, vida e comunhão, você não entra lá. Porque você sabe que se entrar lá, tu vai cair endemoniado. Na comunidade prebiteriana também, e os Jogos Vinhos. Deixa eu jogar mais uma lenta para falar. Certa vez, eu estava orando para uma situação, cheguei a compartilhar, porque às vezes a gente está tão aflito com algumas coisas, né, pastor Sebastião, que é bom a gente compartilhar com outras pessoas, né? Poxa, olha por mim, eu estou passando por uma situação e tal. Certa vez, até para a minha impressão, assim, fiquei um pouco pressionado no instante, uma pessoa que eu pedi, eu ajudo uma pessoa próxima, não sabia que ele ia me dar esse tipo de conselho. Falei, André, pega aqui esse número de telefone, liga para esse cara. Esse cara aí, meu irmão, tu liga, é papo 1. Meu irmão, Deus fala com ele, tudo isso aqui. Até hoje eu não liguei para ele. Ainda bem, eu acho. Mas deixa eu ver lá, Dom. É possível? Vocês acham que é assim que funciona? Liga para esse número. É complicado Deus trabalhar dessa maneira, através de profissão? O André... Esse cara, tu fala com ele, alô, ele não precisa nem ouvir, já sai falando. Vocês acham, o que vocês acham disso? André, o diabo está nisso tudo aí, André. Você vê que aquela jovem lá... Ainda bem que eu não liguei. Claro, você vê a Pauli Silas, pregando o evangelho. Aquela jovem estava falando a verdade, ela estava falando mentira? Não, esses homens que... Ele está falando, são servos do Deus altíssimo. Mas Paulo olhou, desconfiou, examinou. Entendeu? Isso aí é diabo. Isso não está vindo de Deus. Repreendeu aquele espírito, né? Aquela jovem estava sendo possuída por um espírito de adivinhação. Exatamente. Então o diabo também... Olha, eu escutei uma história um dia desse, André, que um pastor aí numa rádio, ele profetiza. E ele estava profetizando, dizendo, olha, irmão, você que está me ouvindo aí agora, você que está... Falou até o nome da roupa que a pessoa estava. Você vai receber uma bênção. Presta atenção. Este ano, isso tem uns dois meses atrás, este ano, até o dia 31 de novembro, você pode ficar esperando que nem que seja meia-noite, 31 de novembro, você vai receber a sua bênção. Aí, depois questionaram, será que Deus não falou com esse pastor que em novembro não tem 31, é só 30 dias? Entendeu, André? Então o problema é esse. Aí entra dentro de Lamentações... Acontece. Aí entra dentro de Lamentações 3, versículo 37. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não mandou? Então nós estamos dentro dessa esfera. É que nem o pastor que chegou a irmã pedindo oração e ele começou a orar pela irmã e Deus usou tal, não sei o que, ele deu os trejeitos dele de novo, a gente nem falou dos trejeitos ainda na profecia. Ele diz, irmã, que Deus está agora te curando da tua próstata. Eu falei, meu pastor, eu não tenho próstata, então receba homem em nome de Jesus. André, vamos falar dos trejeitos. Eu queria falar sobre os trejeitos porque é muito importante. Você falou e sugeriu... Porque a profecia sempre vem com o eixo que te diga. Porque toda profecia tem que um eixo que te diga. Tem que ter o trejeito. Tem que ter o trejeito, como é que Deus usa a profecia? Um rodopiar antes, sabe? Eu, André, eu sou assim. Pode vir numa conversa, pastor? Pode vir numa conversa. Tem umas que tem que rodopiar bastante. André, André, veja bem. Meu pastor, ele nunca falou em línguas. Embora eu sinto Deus nele, ele tem um dom da palavra de sabedoria sem igual, sem igual. Manda um abraço pro meu pastor, sem igual. Mas ele nunca falou em línguas. Ele nunca bateu pé. Ele nunca rodopiou pra vir falar comigo. Mas ele me entregou muitas profecias. Em gabinete sentado. Em conversas de almoço. De amor, batendo papo. Deus usa nas coisas mais singelas. O problema das pessoas é que elas criaram um jeito pra receber. É aquela história do... 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 Namã. É o espírito de Namã sobre essa geração. eu pensei que você ia sair colocar a mão na minha cabeça sacudir, rodopiar, bater o pé de... é... falar em mistério e... e me curar. Mas ele nem saiu de casa. Ele falou que é pra eu me lançar no Rio Jordão. Então, se não é segundo padrão que está pré-estabelecido, não é Deus. Mas, pastor, se a gente falar hoje em dia que é pra pessoa se lançar no Rio Jordão... Vou dar um exemplo. Pois é. Tô indo embora da igreja, tá, pastor? Tô indo embora. Então, galera, até nisso, hoje em dia, você tem que ter uma percepção em Deus... Mas o líder... Pra discernir, não pra poder ficar adolando ninguém, mas pra poder discernir a forma que vai falar. Porque hoje em dia é tanto mimimi, tanto mimimi, que tá estreitinho. Mas, pera aí, pastor, olha só, mas a gente não pode também nos adequar a esse tipo de situação. Com certeza. Porque, assim, hoje as pessoas saem da igreja... E senão você é colivente. Muitos mais banais. pastor esqueceu de anunciar o aniversário do irmão. Meu, pastor esqueceu de mim. Meu nome não foi pro quadro de aviso do aniversariante. É o motivo pra sair. Então, as pessoas abandonam, não tem vínculo, não tem raiz. Não estão criando raízes na igreja. Eu tive a felicidade, me convertei em uma igreja e só saí dela pra ser pastor. Não tem raiz, nem com Deus vai ter raiz com a igreja local. Quem passou por outras foi errado, não é isso. Só que eu tenho como orgulho esse tipo de situação. Porque eu acho que é importante a pessoa criar raiz. Você foi pra uma igreja, meu filho? Mas pro profeta, isso é interessante até. Procedência. De onde esse cara é? Procedência é de onde é? De onde é? Dali, 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 dali. Você frequentou a escola bíblica? Ele teve mais de 30 igrejas. Dali, dali, de tudo quanto é lugar. Quem é o seu pastor? Tem raiz. Qual é a origem dessa pessoa? Então, isso é fundamental. Então, a coisa do trejeito, André, é importante falar porque as pessoas criaram um método pra dizer que é Deus. Deus não é metódico. Fala como quer, a hora que ele quer, aonde quer, do jeito que quer. Da forma que quer. Da forma que quer. E com quem quer. E te digo mais. E é toda hora. E é isso que te digo. E é isso que te digo. E é toda hora. E é isso que te digo. Faça o que é justo porque Deus é justo. Ah, pastor, mas eu conto com a misericórdia. Mas ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele se compadece de quem ele se compadece. Agora, justiça ele aplica a todos que é justo. Agora, é um fator de suma importância o seguinte, se hoje muitos nas nossas igrejas, estou falando referente a bancada, os pastores da bancada, deixam-se usar os trejeitos, a culpa é nossa. Nós que devemos saber orientar, corrigir e ensinar os futuros ou profetas que existem. Perfeito. Nós temos que saber. Falando em trejeitos. Só para concluir. Só para concluir. É isso mesmo, é? Só para concluir. Nós que devemos saber, ensinar e orientar. Se nós não fizermos isso, de nada adianta. O que adianta? Você só ser pastor para dizer que eu sou pastor, que eu tenho 300, 500 mil membros, mas se você não tem autoridade sobre o seu rebanho, então você é aquele pastor que quer se encher de profetas. É, porque profeta é diferente de profecia. Hoje em dia, as pessoas batem no peito e falam assim, eu sou profeta. Alto lá, filho. Profeta é aquele que prega a palavra revelada. Dom de profecia, qualquer um pode ter. Aí entra nessa banalização de que eu sou profeta. Vou perguntar rápido. Deus tira o dom? Por exemplo, tem um cara que tem um dom de profecia. O cara anda, Deus tira o dom das pessoas, então não vai profetizar mais não, não vou te entregar mais não. A gente vê alguma passagem de Deus tirando dons que ele dá para alguém, seja de profecia ou de qualquer outro. Deus rejeitando, sim. A própria pessoa engaveta. Saúl recebeu de Deus. A unção de ser rei, Deus tirou um são dele. E a auto-profecia, eu falei isso no último bloco, está aqui a irmã, falou, esse que te digo, esse apresentador que vos fala é o melhor apresentador do Brasil, acredita, e com esse corte novo dele de 2016, não entra nenhuma assembleia de Deus, vai ficar no banco. E isso parece para mim uma estratégia de, deram até zoom, do lado aqui. Alto promoção. Mas parece até uma busca de credibilidade. Na Bíblia, a gente vê alguma coisa de Deus usando uma pessoa para falar dela mesma? Dessa maneira? Uma auto-profecia? Vocês acreditam que isso existe ou isso é coisa do homem? Eu vejo como um medo até da pessoa de não ser aceita. Aí ela acaba usando a auto-eficiência porque é uma pessoa que tem sentimento de rejeição, de inferioridade, e com isso já está pensando, já está tudo errado, né? Já está tudo errado. Já está pensando que o outro não vai aceitar. Quando é de Deus tem que aceitar e se não aceitar vai falar com Deus. Teve um grande apóstolo que falou só que o inverso dela. Eu conheço um homem que há 14 anos se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi ao terceiro céu. De um assim eu me gloriaria, mas de mim mesmo não. Paulo, ele depois de 14 anos faz um comentário de algo que ele diz, ele fala de coisas inefáveis que ele vê, mas ele faz um comentário e nem ousa dizer diretamente que era ele mesmo. Sendo o maior dos apóstolos. Ele não veio com a autoestima. Ele fez o contrário. Ele fez justamente o contrário. Esse é o validade dela. Na verdade, ele está se diminuindo. Porque ele diz de um assim me gloriaria, mas não de mim mesmo. Então quer dizer, se para se diminuir, sim. Agora para se autopromover, nossa menina estava com a autoestima muito baixa, então ela precisava de alguma coisa. Isso é bom para ela, ela podia ter feito isso no espelho. Eu olho para o espelho e falo, você é bonito, você vai ter sucesso. Você nasceu para vencer. É isso que eu te digo, você é bonito, é isso que eu te digo, você vai fazer sucesso. Aí vai na igreja, tem tudo isso. Estamos chegando ao final do Ontem Nados na geral. Quero agradecer, pastor, obrigado por sua presença. Obrigado, foi uma honra. Que Deus os abençoe. Senhor, muito obrigado por sua presença aqui também. Obrigado, esse momento aqui foi bastante prazeroso, ainda mais que ninguém se degladiou, todo mundo aqui cooperou uns com os outros, isso é benção, André. Eu quero mandar um abraço para a comunidade, para a epiteriana na região Agua Viva, Rede Tiros da Brasil e Renasce, Rede Nacional de Crianças e Intercessores. Professor Carlos, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês aí, pessoal da Boas Novas, um bom Natal, um bom entrada de ano, um abração ao pessoal da igreja Vida e Comunhão, que Deus abençoe lá, região de Santa Cruz, Zona Oeste, em peso, que ama a Boas Novas. Senhor Baixão, obrigado pela sua presença também. Oh, André, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui nesta família e como a irmã que hoje não teve briga, a pastora falou, graças a Deus. Se nós pertencermos do mesmo corpo, nós temos que viver assim, porque lá na eternidade não vai ter discussão, não vai ter briga, não vai ter polêmica, nós estaremos em paz. Então, que Deus possa continuar nos abençoando e abençoando esta casa, esta família, ao papai, à mamãe, à tua filhinha, à sua esposa, enfim, a todos. E eu volto a dizer, feliz Natal e um próspero ano novo. Olha, se tem uma coisa que nós aprendemos hoje é que após uma profecia, sendo profetada ou não, se a gente conseguir reter o que é bom, nós temos que sair diferentes do que a gente estava antes. Ou se foi algo que foi bom para a gente, para nos animar e dar uma gestão de ânimo na nossa fé, ou se foi algo que às vezes foi duro e que a gente tem que atentar porque a gente está errado. Só não pode ficar aquele, o cara falou a profecia e não aconteceu nada. Sabe do irmão que foi para o culto de missão? Falou, Deus, eu estou atrás de um local, Deus, me mostra o local, me mostra o local. Aí foi alguém com ele e falou assim, é isso que te digo, não irás para Mandagastúvias e sim para Mandagasnévias. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. até o próximo Antenados na Geralt. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.